E como já anunciamos, hoje eu recebo aqui no estúdio o nutricionista Ricardo Vargas. Ele está aqui para responder as suas perguntas sobre alimentação. Mande para cá suas dúvidas sobre alimentação para o nosso WhatsApp. O DDD é 12, número 981352908. Aparece aí para você. DDD 12, número 981352908. Ricardo, obrigada pela sua presença aqui mais uma vez. Boa noite. Boa noite. Para mim é um privilégio começar o ano estando aqui e podendo ajudar. A gente sabe que as pessoas têm muitas dúvidas com relação ao que comer, quando, quanto. E isso daí tem atrapalhado a saúde de muita gente. Verdade. O programa mal começou e já tem gente participando aqui. Olha, a Maria do Rio de Janeiro, ela pergunta, o que fazer para perder peso e ainda comer comidas com sabor? Isso é possível? É possível. É uma pergunta bem interessante. Eu sempre digo que tem três aspectos que precisam ser levados em consideração quando se fala de alimentação. Ela precisa ser três S. Simples, saborosa e saudável. E é possível juntar as três coisas. É claro que a pessoa, da noite para o dia, não vai aprender a cozinhar uma comida natural e saborosa. Ela vai ter que ir testando os temperos e ir aprendendo. Tem muitos vídeos na internet que ela pode aprender. Nós temos uma escola de saúde aqui em Jacareí. Aqueles que quiserem participar de programas também têm oportunidade. porque nós temos muito curso de culinária sendo oferecido. E a pessoa precisa se envolver, realmente. É um dom. Um dom que, com certeza, Deus abençoa. Porque você está nutrindo uma outra pessoa. Então, a alimentação é algo fundamental. Mas você precisa se envolver. Não tem como a gente achar só aquela pessoa que faz arroz, feijão e bife, que ela vai de uma hora para outra se tornar um gourmet em uma alimentação natural. É o esforço, dia a dia, paulatino, aprendendo. E toda pessoa que quer fazer uma mudança, ela deveria começar fazendo, primeiro, uma inclusão. E não uma exclusão. As pessoas, geralmente, elas olham na dispensa e falam, não, agora em 2018, começou o ano. Não vou comer isso, aquilo, aquilo outro. Então, ela já olha para a dispensa e diz assim, tudo isso daí eu vou jogar no lixo. E aí, ela faz o quê? Começa num jejum no dia seguinte, não sobe praticamente nada. Então, assim, comece a preparar novas receitas, busque, e aí você vai incluindo. Aí chega o momento da exclusão. Aí você pode excluir, sem carência, tranquilo, e vai viver uma vida tranquila. Ok. A Joyce de Aracaju. Beterraba com leite condensado batido, faz bem? É verdade que o açúcar corta as vitaminas da beterraba? É, eu não tinha ainda ouvido beterraba com leite condensado. Essa é nova. Eu também não, pra mim é novidade. Pois é. Mas, assim, o que a gente precisa entender é que o açúcar, ele não impede a absorção de vitaminas. Mas ele acaba fazendo com que o seu sistema imunológico caia muito e vai aumentar a demanda, muitas vezes, de vitaminas pra funcionar como antioxidante, pra ajudar a melhorar o sistema imunológico e caiu por conta do açúcar. A beterraba é um alimento saudável e o leite condensado não é saudável. A mistura dos dois vai fazer com que você, geralmente, tenha um alimento não saudável. É aquela historinha, né? Quem quer mudar e tá no degrau de cima e vai tentar ajudar uma pessoa que tá no degrau de baixo, é muito mais fácil de baixo puxar. Então, quando você inclui algo que é ruim numa receita, a tendência é você transformar o prato numa receita ruim e não em melhorar. Ok. O Mauro, do Amazonas. O peixe com escama é mais saudável do que o sem escama? Sim. É. Tem uma diferença muito grande em termos de qualidade. Porque o tipo de alimentação que cada um deles ingere é diferente. O peixe, geralmente, de escamas, ele tem uma tendência a ter uma alimentação mais na parte superficial da água. Isso faz com que ele não tenha contato com todo o metal pesado que está depositado no fundo, no leito dos rios. Já o peixe que tem barbatana, nesse caso, de couro, ele tem um hábito mais de lavar o fundo do rio. Então, ele vem com a boca e aí ele vai absorvendo tudo que tá ali embaixo e esse metal pesado vai pra carne dele e quando come, vai pra nós. Uma coisa que precisa se lembrar é o seguinte, metal pesado o corpo não elimina. Metal pesado o corpo deposita nos órgãos moles. Então, se você faz um uso cotidiano, Mercúrio e todos os outros que tem aí jogado nesse processo de lixiviação das indústrias, vai se depositando, decanta e aí isso vai depositando no seu corpo. Como vai pra órgãos moles, aumenta o risco de câncer nessas regiões. Então, assim, o peixe de escama acaba sendo mais favorável. Mas devemos lembrar também que hoje comer peixe não tá muito fácil. Todos eles estão contaminados. O grau de contaminação muda, mas não tem hoje peixe não contaminado em rio.